E aí, jujubas! Miga, se você tá sofrendo agora essa época do ano, tá chegando a colação e você não sabe qual penteado vai usar, seus problemas acabaram, amiga! Hoje eu vou te dar várias opções de penteados super incríveis pra você usar na sua colação. Bora? No dia que você quiser fazer penteado, eu sempre digo fazer uma finalização com bastante definição, porque daí o penteado fica com um acabamento mais bonito. E agora bora lá pro primeiro penteado. Eu vou usar essa aguinha da Salon Line, que é uma aguinha de The Yapter, só pra ajudar a desembaraçar aqui os fios. Então eu vou separar aqui uma mecha frontal de cabelo e vou fazer um twist. Enrolar essa mechinha até chegar mais ou menos na metade e prender com grampinho. Do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa. Se você quiser deixar o seu penteado com mais cara de festa, é só colocar um grampinho assim, que tem um estresse ou alguma coisinha bonitinha. Capricha no Baby Hair, amiga! Eu vou usar a gelatina pra me ajudar a fazer aqui, montar os meus baby hair. Um pouquinho de volume também com pente garfo, né? Pra dar mais um volumininho aqui pra esse cabelinho. Pro próximo penteado você vai precisar dividir o cabelo ao meio, bem certinho. Por aí você vai usar um pente aqui. E pra me ajudar a dar uma lemolência aqui pro cabelo, eu vou usar o spray de Day After. E aí a gente vai prender todo esse cabelo num rabo de cavalo médio, nem tão baixo, nem tão alto assim, tá? Ele só tem que ser baixo o suficiente pra o chapéu ficar na cabeça sem ficar incomodando. E aí pra dar um pouquinho de volume pro rabo de cavalo, é só vir garfando esse cabelo aqui ao contrário, assim, já tá um volume bem alto. Agora o seu cabelo vai precisar. pra estar de lado, pra gente fazer o próximo penteado. E aí eu vou separar aqui uma mechinha lateral e começar a fazer um twist aqui, bem próximo da raiz. E aí quando o twist chega mais ou menos na nuca, assim, um pouquinho mais pra cima, a gente prende com grampinhos. E agora é só colocar o seu adereço que você tiver aí em casa pra dar um charme a mais, sabe? E aí Agora segura o último penteado que a gente fez e a gente vai transformar ele num coque maravilhoso. A primeira coisa que a gente vai fazer é dar um pouquinho de volume aqui pra raiz do cabelo, a gente vai fazer um topetinho, só juntando esse cabelequinho, suspendendo e prendendo com grampinhos também. Eu vou separar aqui mais uma mecha frontal e vou fazer um twist nela até chegar mais ou menos na base desse nosso topete aqui atrás. Quando o twist chega aqui nessa altura é só prender com grampinhos também. Junta todo esse cabelo que sobrou aqui embaixo e faz um rabo de cavalo com ele. E aí pra formar nosso coque eu vou usar um elástico aqui, vou passar o elástico dessa forma e depois vai só pra algumas pontinhas e alguns cachinhos soltos. É só ir prendendo esses cachinhos com grampinhos onde você achar mais bonito mesmo. E aí se você quiser ir pra deixar esse coque ainda mais lindo, é só colocar um acessório de cabelo, pode ser até um colar, alguma coisa com brilho, assim que vai ficar lindo, lindo. Pra começar esse penteado eu dividi o meu cabelo de ladinho e aí a gente vai precisar separar o cabelo em duas metades. Em cada uma das metades a gente vai fazer um twist. Esse twist que a gente separa duas mechas e enrola uma na outra. Vai fazer isso até chegar na ponta do cabelo. Aí quando você terminar o seu twist é só prender o twist com grampinhos aqui atrás. Na outra metade você vai fazer a mesma coisa. Faz o twist até o finalzinho do cabelo e prende cruzando o outro twist que a gente já prendeu lá atrás e prende tudo com grampinhos, miga. Se quiser pode adicionar também um acessório de cabelo que vai ficar super lindo. E aí amiga, curtiu os penteados? Já deixa o seu like aí que ajuda muito. Compartilha pra todas as amigas cacheadas que estão precisando aí de um penteado maravilhoso. E se você é novo já aproveita pra se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo assim que for postado, tá? Um beijo e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!